Esta Paz Esta Paz, que eu sinto em minha alma, em minha alma, é porque eu sigo ao meu Senhor. Não, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o Seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o Seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Esta Paz, que eu sinto em minha alma, em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta Paz, que eu sinto em minha alma, em minha alma, é porque eu sigo ao meu Senhor. Não, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o Seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, não floresça, e a vida não deu o Seu fruto. E ainda que os montes, se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o Seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não, 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 não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o Seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, não floresça, e a vida não deu o Seu fruto. E ainda que os montes, se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não, não, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o Seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não, 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 não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o Seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não, 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 não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o Seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Amém.